Inês segue dormindo. Garibaldo relembra o passado. Ele recorda os momentos que viveu com uma antiga namorada. Inês também tem algumas lembranças. Ela abre os olhos e emociona Garibaldo. Esmeralda volta para o casarão e continua inquieta. Sentavinho e Jacira tentam acalmar a gata. Esmeralda teme que Lorena coloque Paulinho contra ela. A gata segue fora de si. Ela insinua que é capaz de matar Lorena. Perla controla a filha. Virgínia entra em cena. Ela também detona Lorena. Virgínia ressalta que tem três avós. Sentavinho não entende nada. Os adultos descobrem que Lorena chamou Virgínia de sebenta. A ardilosa fala sozinha. Lorena deseja voltar a morar com Paulinho. Dora procura a patroa. Lorena demite a governanta. Dora desafia a venenosa. Ela ressalta que Virgínia também é sua neta. Dora humilha Lorena. Elas trocam ofensas. Dora ressalta que Lorena terminará sozinha. Ela fala umas verdades para a ardilosa. Lorena tenta agredir Dora. Ela reitera que nunca ficará desamparada. Lorena segue à beira de uma loucura. Ela ressalta que não suporta a solidão. Lorena reitera que jamais deixará de controlar Paulo e Paulinho. Virgínia conta para os demais que foi defendida por Dora. Sentavinho segue confuso. Virgínia revela para o pai que ele é filho de Dora. Garibaldo beija a mão de Carlos. O menino desperta. Carlos questiona o pai. Garibaldo paparica o filho. Carlos informa ao parente que não está se sentindo bem. Garibaldo sente pena do filho. Carlos deseja voltar para casa. Garibaldo promete ao filho que eles serão felizes. Carlos relata para o pai que sonhou com Inês, ressaltando que no sonho ela era mãe dele. Garibaldo volta a chorar. Esmeralda vai à mansão. Ela tenta convencer Paulinho a ir embora. O garoto ressalta que morará com Lorena. Esmeralda e Paulo reagem atônitos. Paulinho detona a mãe. Ele chama a gata de má. Lorena comemora o sucesso do seu plano. Esmeralda afirma para Paulinho que é uma gata do bem. Ela exige que o filho a respeite. Paulinho reitera para Esmeralda que não quer acompanhá-la. Paulo intervém. Paulinho continua ressaltando que sua mãe é Lorena. O espírito de Augusto assusta a esposa. Lorena fala para o marido que realmente passou mal. Augusto chama a parceira de velha ridícula. Ele deseja arrastar Lorena para o inferno. A venenosa informa ao vilão que eles nunca se reencontrarão. Ela ressalta que Paulinho sempre estará do seu lado. O garoto volta a desprezar Esmeralda. Ele se declara para Paulo. Esmeralda esclarece para Paulinho que Lorena não é a mãe dele. Ela culpa Paulo pela situação. Ele tenta se defender. Esmeralda sai com Paulinho. O garoto segue escandaloso. Esmeralda começa a perder a paciência com Paulinho. Ele deseja fugir para reencontrar Lorena. Esmeralda planeja castigar Paulinho. Ele continua descontrolado. Esmeralda desabafa com Perla. Paulo procura Lorena. Ele ressalta que a ardilosa não presta. Lorena rebate as acusações de Paulo. Ele informa a mãe que não perderá sua família por culpa dela. Paulo decide abandonar Lorena. Ela se desespera. Corre e chora muito. Lorena desabafa. Ela percebe que Dora tinha razão. Esmeralda conta para Perla que não suporta o desamor de Paulinho. Paulo chega no casarão. Ele fala para Esmeralda que não cuidará mais de Lorena. A gata não acredita. Paulo pede perdão para Esmeralda. A gata não o perdoa. Paulo decide falar com Paulinho. Esmeralda não para de chorar. Ela volta a sentir ódio de Lorena. Fernando fala para Perla que a venenosa deixará de ser um problema. Ela celebra. Fernando conta para a parceira que vai colocar Lorena na cadeia. Eles tramam contra a ardilosa. Sentavinho procura Dora. Ela fala para ele que não consegue encará-lo. Dora conta para Sentavinho que foi forçada a deixá-lo. Ela relembra o abandono. Dora ressalta para Sentavinho que o maltratou. Ela se arrepende de seus atos. Sentavinho afirma para Dora que não guarda rancor no coração. Ela se declara para o filho. Sentavinho perdoa Dora. Eles se abraçam. Sentavinho relembra que Dora tentou colocar Virgínia contra ele. Ela segue com remorso. Paulo e Paulinho chegam na sala. O garoto informa a mãe que contou a verdade para o pai. Paulinho relata que Esmeralda beijou Rogério. Ela fica abismada. Paulinho difama Esmeralda. Gisele lê uma revista. Edgar percebe que foi roubado pela vilã. Ele discute com Gisele. Ambos trocam xingamentos. Gisele afirma para Edgar que não quer saber dele. Ele relembra que a curou. Gisele comunica a Edgar que vai embora. Ele tenta detê-la. Gisele empurra Edgar. Ele cai e bate a cabeça. Gisele pega a maleta. Ela fala sozinha. Gisele foge. Edgar surge morto. Paulinho insinua que Esmeralda é uma mentirosa. Ela continua tristonha. Paulo confronta Paulinho. O garoto cita Mônica. Esmeralda ressalta que não beijou ninguém. Paulo sugere que Paulinho descreva Rogério. O garoto fica encurralado. Paulo reage assustado. Paulo percebe que o filho está mentindo. Paulinho pede perdão para Esmeralda. Ele conta para a gata que foi confundido por Lorena. Paulo segue louco de ódio. Paulinho teme que Lorena deixe de amá-lo. Paulo continua com sangue nos olhos. Centavinho procura o médico. Eles conversam. O doutor preocupa o cantor. O médico revela para Centavinho que Virgínia não herdou a herança da mãe. O cantor fica emocionado. O doutor informa Centavinho que Virgínia pode passar a enxergar. Eles decidem operar a criança. O médico afirma para Centavinho que Virgínia pode levar uma vida normal. O cantor abraça o doutor. Esmeralda perdoa Paulinho. Ele fala para a mãe que não desconfia dela. Paulo afirma para Paulinho que Lorena não vai morrer. O garoto deseja que os adultos parem de brigar. Esmeralda admite para Paulinho que não se dá bem com Lorena. O garoto compreende a situação. Letícia entra em cena. Ela vai para os braços de Paulo. Os familiares trocam carícias. Centavinho conversa com Virgínia. Ela reflete sobre a operação. Virgínia deseja enxergar. Ela leva Centavinho às lágrimas. Ele sugere que a garota não se iluda. Virgínia deseja olhar a mãe. Centavinho pensa na esposa. O cantor reitera para a filha que a falecida foi uma pessoa maravilhosa. Virgínia decide se operar. Ela fala para o pai que depois da operação quer ver uma foto da mãe. Centavinho aceita as condições de Virgínia. Paulo analisa casas com os familiares. Esmeralda não gosta das residências. A gata relembra que tem o seu gato. Ressaltando que príncipe pode matar os ratos. Eles analisam outras mansões. Esmeralda assina um contrato. Os familiares fazem planos para o futuro. Lorena surge na cadeia. Outras detentas entram na cela. Lorena tenta humilhar as companheiras. A detenta a chama de velha esticada. Vitória conta para Damião que Edgar morreu. A desenhista pede a ajuda do Moreno. Damião tenta ajudar Vitória. Ela conta para o Moreno que Edgar está segurando o colar de Gisele. A desenhista ressalta que também arrombaram um cofre. Vitória revela para Damião que Gisele matou Edgar. Eles lamentam a situação. Fernando e Osório seguem na delegacia. O silencioso ressalta que Lorena está colhendo o que plantou. O delegado informa aos presentes que a venenosa irá para outro país. Lorena briga feio com as companheiras. As pobretonas supõem que a ardilosa morrerá na prisão. A sogra de Esmeralda não abaixa a cabeça para as rivais. Lorena é assaltada pelas detentas. Ela perde todas as suas joias. Lorena continua revoltada. Ela deseja morrer. Carlos apressa a Garibaldo. O doutor ressalta que o menino está bem. O médico informa a Carlos que ele terá uma vida normal. Garibaldo tem uma ideia. Esmeralda conta para Perla que já encontrou a sua casa dos sonhos. Paulo fala para Esmeralda que voltou a ter muito dinheiro. Ele anima Esmeralda. Perla os felicita. As crianças saem para brincar no jardim. Mercedes conta para os pombinhos que Gisele matou Edgar. Eles também desconhecem que Lorena foi presa. Perla revela para Paulo que a ardilosa vai para uma prisão de segurança máxima. Lorena ofende tudo e todos. Ela sente saudades de Paulo e Mariano. Lorena deseja recuperar a sua liberdade. Ela ressalta que só agiu para tentar unir os familiares. Lorena reitera que sempre amou os filhos. Lorena sofre com o desamor. Ela percebe que está sozinha. Lorena deseja que Mariano seja feliz. Ela culpa Esmeralda por suas desgraças. Lorena não se arrepende pelo que fez contra a gata. O delegado decide transferir a venenosa. O guarda algema Lorena. Ela continua berrando pelos filhos. Garibaldo e Carlos vão ao quarto de Inês. Ela acorda e sorri. Carlos admira está arrependida. Inês elogia o filho. Carlos percebe que a neta de Rita está com uma boa afeição. Inês fala para os demais que segue tranquila. Garibaldo sugere que a redimida descanse. Inês afirma para os presentes que está muito feliz. Carlos pega na mão da antiga mendiga. Ele revela para Carlos que Inês salvou a vida dele. O garoto a questiona. Garibaldo ensinua que Carlos descobriu a verdade por um sonho. Ele deseja abrir o jogo com o filho. Todos seguem chorosos.